Antes de irmos para o conteúdo do vídeo, quer fazer mais de R$ 2.000 jogando através de aplicativo do celular? Baixe agora mesmo o Google In, recarregue R$ 25 e comece a fazer grana extra agora mesmo. Link na descrição e no primeiro comentário. E nós temos aqui no estúdio da Voz do Brasil, neste momento ao vivo, o ministro do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, que veio nos dar outros detalhes sobre o novo Bolsa Família. Oi, ministro, boa noite. Boa noite, Edomir. Um prazer muito grande de conversar aqui. Eu que ouvi tantas vezes, Voz do Brasil, lá onde mora minha mãe, na Umburana, em São Miguel do Fidalgo, do Piauí. E veja, é o maior programa social, ele se integra a 32 outros programas diretamente e é mais do que transferência de renda. Nós estamos falando de um trabalho em que só o fato de voltar a ser permanente, o programa é permanente, não é aquela história de coloca agora R$ 200, chega lá na frente, agora aumenta para R$ 400, chega lá na frente, agora para, não tem mais nada para ninguém, aí depois volta de novo. Ou seja, essa insegurança acabou pela vontade do presidente da República, o presidente Lula, não só pela medida provisória, mas o cumprimento da Constituição, tem dinheiro garantido. Dia 20 de março começa o pagamento já nas novas regras, no mínimo R$ 600. Volta a ideia de um valor por pessoa, a gente vai ter uma média de R$ 260 por pessoa, com um mínimo de R$ 143, lá atrás era R$ 30 até por pessoa, agora no mínimo R$ 143. E esse olhar especial para a gestante, para a criança, para a adolescente, onde é garantido um valor a mais especial, exatamente para que nessa fase tenha ali as condições de um atendimento, os cuidados como o pré-natal, da criança, da gestante, ali a alimentação adequada para ser um ser humano saudável, e ali mais à frente, matriculado, alfabetização na idade certa, matriculado para fazer ensino fundamental, ensino médio, enfim, e crescer, ser alguém na vida. O objetivo é que a gente possa interromper uma história de pobreza e o Bolsa Família com essa grande âncora. Ministro, voltam também as questões aí das condicionalidades no Bolsa Família. Por que elas são importantes? São importantes, como eu digo, porque é mais do que transferência de renda. Hoje a gente viu em vários depoimentos, e seriam milhões de depoimentos, de pessoas que começaram ali com o Bolsa Família, mas quantas vezes que já viveu a pobreza, eu vivi a pobreza e sei que muitos que estão nos ouvindo, muitos que estão aqui, também conhecem alguém na sua família. Ali, por necessidade, a mãe, o pai, precisa que a moça, que o rapaz, que o adolescente, às vezes a criança, ajude nas coisas de casa em prejuízo da escola. Com o Bolsa Família, você passa a ter uma condição de maior autonomia. Você passa a garantir como um pacto com a família, onde ela passa não só a garantir a condição da saúde, por isso vacinação, por isso o cuidado do pré-natal já na gravidez, e ainda a frequência, a aula, a matrícula, porque é isso que vai mudar a vida. É a educação, e o presidente Lula sabe isso muito bem, é a educação. Veja ele que não teve oportunidade, sabe a importância de estudar, de fazer um curso técnico, de fazer um curso superior, porque é isso que abre portas para não só sair da pobreza, para ir para a classe média, para ser o que quiser na vida. Então, eu estou bastante animado, porque agora também o presidente quis que a gente incluísse, junto com a medida provisória, a missão, além de segurança alimentar, nutricional, além de toda a assistência com a rede SUAS, que é muito competente, a inclusão socioeconômica, a oportunidade do emprego e do empreendedorismo para esse público do Cadastro Único, para esse público do Bolsa Família. E eu estou bastante animado, acho que a gente vai aqui dar as mãos com muita gente do Brasil, setor público, setor privado, e vamos aí, já numa primeira meta, alcançar mais de um milhão de pessoas, que hoje só falta uma oportunidade para poder ter uma renda fruto do trabalho ou do seu talento como empreendedor ou empreendedora. Só para a gente esclarecer, né, ministro, as condicionalidades, essa palavra grande, difícil, na verdade, são as contrapartidas, as obrigações de quem recebe. É uma obrigação que, na verdade, ela não é bem da família com o Estado. É da família para com a família. É o povo brasileiro que faz um esforço que não é pequeno. Agora, em março, serão cerca de 14,5 bilhões de reais que vão circular pela mão dos mais pobres. O pobre no orçamento, como quis o presidente Lula, o pobre no orçamento, no orçamento com dinheiro garantido ali. Você imagina aquela família que tem, vamos dizer, quatro pessoas, como a gente viu hoje lá, durante o ato. Uma mãe ali com mais três filhos pequenos. Agora recebe 600 reais mais 450 reais. É um dinheirinho que faz uma diferença muito grande. Aqueles 150 reais por cada criança é o que garante o leite, é o que garante ali suplemento alimentar, é o que garante uma condição, como uma mãe dizia lá, de poder comprar um material, comprar uma mochila. Uma mochila que para muita gente é coisa simples, para essas pessoas é algo muito especial. Então, muda a vida. O objetivo é esse. É um plano para mudar a vida. E a educação é o principal. Ministro, a gente só tem mais um minutinho. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre aquelas pessoas que tiverem aumento da renda e que vão estar ali na chamada regra de proteção. O que é essa regra? Um minutinho. É uma regra em que essas pessoas vão ter a condição de não mais ter medo de assinar a carteira por conta do Bolsa Família. É tudo no automático. Ela está no Bolsa Família, ela conseguiu uma condição de trabalhar com uma renda maior que não preenche mais os requisitos, ela vai ganhar o seu salário. Lá na frente, ficou desempregado, preencheu os requisitos, volta de novo para o Bolsa Família. Então, esse caminho seguro, ele é algo também que o presidente quer apontar de estímulo ao emprego. E aí